Meu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho Ergulha na bebida, brinca com a recaída E bebe seu orgulho com o uísque puro Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia, mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido